Bom dia, pessoal! Dia 24 de novembro, vamos então falar aqui do mercado Bitcoin, Polish aqui, rompendo os 37.300, região de resistência. Está agora, pessoal, se preparando para buscar, na minha opinião, bem provável o Bitcoin buscar a região dos 38.900 dólares. Eu acredito que essa barreira que a gente está formando aqui agora, nessa região dos próximos 38.500, não vai segurar o Bitcoin, hein? Vou comentar para vocês sobre tudo isso hoje na análise, você tem que ficar aí até o final. Vamos falar também, obviamente, sobre a dominância que está acontecendo, o Bitcoin subindo, com a dominância não acompanhando, o Ethereum puxando o barco aqui, o Ethereum extremamente bullish, pessoal. Na minha opinião, o Ethereum vai lá buscar os 2.250 por unidade. Estou muito bullish com o Ethereum. As altcoins, tem várias altcoins também bastante interessantes, comentei para vocês na última análise, e vou analisar com vocês também junto às altcoins hoje. Então, vai aqui embaixo do vídeo agora mesmo e aperta esse botãozinho do like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos aí. Não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo e análise aqui, que é bem importante. Beleza? Vamos lá, caras. Então, estou aqui realmente, apesar de ter estopado o Bitcoin, né? Eu sabia que algum momento isso ia acontecer, lá nos 37.300. Agora, pessoal, estou bullish com o Bitcoin, até a região dos 38.900, acho bem provável o Bitcoin buscar. Inclusive, botei um alerta aqui agora do Bitcoin, é só. Tem esse canalzinho aqui, olha esse canalzinho do Bitcoin aqui. Botei um alertinha exatamente aqui, bem possível de testar o topinho desse canal, próximo dos 39.000 dólares aqui, 38.900. Na zona que eu estou de olho aqui agora do Bitcoin, tem liquidez também. Já vou adiantando para vocês, aqui tem uma liquidez nessa região aqui, a 38.900. Estamos subindo com a open interest subindo também. O Ethereum puxando barco aí, algumas altcoins também. Então, bacana, tá? Acho que o Bitcoin pode buscar aqui romper esse topinho anterior. Acho que é o que está aparecendo mais provável aqui agora, nesse momento, né? Com essa subida, com o rompimento dos 37.300. Então, realmente, aqui agora pode dar uma oportunidade. Inclusive, se ele voltar aqui agora, caso ele volte aí, né? Tem que calcular um risco retorno, mas acho que é bem provável do Bitcoin fazer aqui. Pode ser um trade por aqui assim, tá, pessoal? Quem tiver a oportunidade de poder entrar aqui agora, o Bitcoin pode buscar essa região de 38.900, pelo menos aqui. Tá, 38.800, 38.900. Tá, para mim, que não perde esse fundinho aqui antes de buscar essa região. Não perde os 37.000 dólares essa vez. Então, tem um trade aí, praticamente, 2 para 1 aí, se ele voltar. Acho que dá para buscar, assim, um longzinho no Bitcoin. Mas eu acho que não vai muito longe, tá? Acho que no Bitcoin não passa muito longe dos 39.000 dólares, tá bom? Porque a dominância não está subindo junto com o preço aqui. E quem está puxando barco mesmo é o Ethereum. Eu comentei para vocês na última análise que o Ethereum, cara, está muito bullish. O Bitcoin vai ficar se enrolando ali, vai ficar não decidindo, não corrigindo, inclusive, até o Ethereum buscar essa liquidez aí, tá bom? O Ethereum, conforme eu comentei para vocês, está muito descontado em relação ao Bitcoin. Então, não tem o que fazer. O Ethereum vai subir o preço para isso, o Bitcoin tem que subir também. Até tem uma teoria que eu não comento muito para vocês, mas quando eu vejo muito altcoin bullish, muito o Ethereum bullish também, em termos de indicadores, não em termos do que as pessoas estão fazendo. Se os indicadores estão muito bullish, o Bitcoin tende a segurar, esperar, realmente, as altcoins e o Ethereum buscar a liquidez necessária para depois fazer um movimento aí, uma correção, tá bom? Então, eu vou ficar mais baixista mesmo, depois que o Ethereum fazer esse pumpzinho, buscar a liquidez que tem que buscar. Daí, a gente pode sim ver o Bitcoin fazendo essa correção aí. Mas, por enquanto, agora, vou ter que esperar o Ethereum aí. Estou no long do Ethereum. Daí, o Bitcoin, se der uma retraçãozinha ali, vou buscar um long também. Acho que vai ser bem... Pode ser uma oportunidade legal de fazer um trade ali no curto prazo, tá bom? Eu acho que essa barreirinha do Bitcoin aqui, eles botam, pessoal, acho que essa barreirinha que foi colocada aqui é sempre aquela mesma coisa, tá? É aquela barreirinha para o pessoal botar o seu stop aqui. Aqui não vai, aqui não vai. O pessoal deixa, bota o stop aqui em cima. E é stopado aqui lá no R$39,00, R$38,900, tá? Que eu acho que o Bitcoin é bem possível de pegar, é o mais provável. Aqui, a gente pode ver o Open Inter subindo junto aqui com o preço, ó. Subindo junto nesse momento. A gente tem aqui outro indicador que eu estou usando aqui agora, ó. O Delta do Open Inter também aqui. Mostrando aqui como o Open Inter sobe nesse movimento aqui, ó. Vocês podem usar esse indicador também do Leviathan. Todos os indicadores do Leviathan, eu recomendo vocês usarem, tá? É impressionante o indicador dele. Todos os indicadores são muito bons, tá? Vocês podem dar uma olhadinha aí que vocês vão curtir com certeza. Aqui tem a variação do Open Inter na subida do preço. Então, realmente, me parece que o Bitcoin é mais provável. Ele não perder os R$37,000 e buscar próximo dos R$38,900 aí. E poderíamos ter um topo novamente nessa região aí, tá? Dentro desse canalzinho aí. É bem provável. Eu estou acreditando aqui agora, nesse momento aí, para o Bitcoin, tá, caras? É basicamente isso. Não tem muito que eu posso falar para vocês de Bitcoin. Eu vou adiantando logo aqui para vocês. É bem possível. Mas eu acho difícil o Bitcoin ir muito longe aqui dos R$39, tá, caras? Eu não estou achando que o Bitcoin iria para os R$41,00 agora aí, não. Ainda mais com a dominância não subindo junto. Eu acho que é mais o Ethereum puxando o barco mesmo aí. E buscando a liquidez aí próximo dos R$2.200,00. Que eu vou comentar para vocês daqui a pouquinho. E depois a gente pode ter o Bitcoin fazendo essa correção, tá? Então, vou tentar buscar esse long para o Bitcoin. Não estou no long ainda, tá? Vou tentar buscar o long se o Bitcoin corrigir um pouco mais. Voltar a corrigir um pouco mais. Se você quiser, já tem risco retorno, na minha opinião aí. Acho que é impossível de o Bitcoin buscar. Pelo menos um para um você pode abrir uma posição aí se não tem problema nenhum. Acho que é bem provável que você vai fazer isso, beleza? Hoje vai ter sorteio de R$260,00 de cupom da corretora PrimeXBT, tá bom? Eu vou iniciar o sorteio aqui agora. E quem estiver do grupo VIP também, eu vou passar alguns cupons aí para vocês experimentarem na plataforma da Crypto Futures. E está bem bacana aqui, tá? A PrimeXBT está renovando a plataforma deles, criando um padrão aí bem parecido com como vocês operam nas demais corretoras. Acho que vocês vão gostar bastante. Então vai abaixo, depois aqui, o link vai aparecer no chat e na descrição, comentário fixado. Já cria a conta de vocês da corretora PrimeXBT para vocês conhecerem, tá bom? Inclusive, vai ter uma promoção hoje, vou falar para vocês da Prime, da Black Friday. Cria a conta, é muito rápido. Aí, vocês podem operar, tem taxas muito baratas com o aplicativo, inclusive. Realmente, taxas mais baratas do mercado. Pode operar criatomoedas, índices, forex, commodities. Tem copy trade também, para quem quer usar. E tenha bônus de até 7%, até 7 mil dólares de depósito, 7% de depósito. E, aliás, hoje tem Black Friday aqui, pessoal. Só a Black Friday que está sortidindo hoje aqui. Se você depositar hoje na PrimeXBT, até hoje, depositou 500 dólares na PrimeXBT, ganha 100 dólares de bônus, tá? E a promoção vai até o dia 27 de novembro, tá? Então, cria a conta com o link abaixo, tá bom? Tem no Twitter da PrimeXBT, tá? Então, cria a conta com o link do canal aqui abaixo, para você poder ganhar esses bônus aí, usar os cupons, etc. E usa esse código aqui, PXBlackFriday, tá? Para você ganhar 100 dólares adicional de bônus. Depositou 500, ganha 100 dólares, é isso, tá? De margem adicional para você operar, tá bom? Não é dinheiro grátis para você poder jogar a risco lá, tá? Para você, margem adicional para você poder abrir mais operações na corretora, beleza? Tá, então, vamos lá. O Ethereum, bem provável, na minha opinião, pessoal, bem provável de buscar aqui o CPR mensal, essa região próxima dos 2.300 aqui, tá? Um pouquinho antes, eu estou com o Take Profit bem antes aqui dos 2.250, acho que é bem provável ele pegar essa região, que é onde temos liquidez para o Ethereum. O Ethereum está realmente bizarro, olha só. Ele subiu aqui também de novo aqui, olha só a variação do Open Interest que a gente teve aqui, subiu nessa região, com o Open Interest também subindo aqui, olha lá. Olha aqui o amarelinho pitando para vocês, olha o Delta aqui no Open Interest aqui também, tá? Então, realmente, o Ethereum está bastante bullish, na minha opinião, bem possível de pegar essa região dos 2.250 dólares por unidade. Vamos puxar aqui, então, o nosso High Block de Ethereum, só para confirmar se tem aquela liquidez lá, que está bonitinha. Olha a liquidez aqui em cima também, mais liquidez aqui, amarelinho, forte. E tem muito acima, na verdade. O Ethereum tem muita liquidez formando aqui, meu Deus, cara. O Ethereum tem muita liquidez acima, muita liquidez acima para pegar, tá? Eu estou com o Take Profit nessa região dos 2.250, tá, caras? Mas, obviamente, já fiz minha parcial aí, fiz parciais, não estou 100% se carregando a minha posição só nos 2.250 por unidade, tá? O Ethereum, vou tentar carregar o máximo possível até os 2.250, bem provável aí de realizar. E, dependendo, pessoal, dependendo como o Bitcoin pegando lá dos 38.900, se deixar queda no Open Interest, se deixar volume, topo de novo, eu vou, bem possivelmente, voltar a shortar o Bitcoin. E, talvez, até o Ethereum aí, dependendo de algumas altcoins, que se chegarem em regiões que estejam interessantes de short, né? Então, vamos olhar a XRP para começar. XRP é Ripple. Tá testando os pivôs, pivôs centrais de CPR aqui também, testou, né? Vai que tem um volumão aqui, né? Me parece a Ripple aí que, cuidado de romper essa região aqui, deixou esse volumão, né? Canalzinho, talvez, aqui, formando um canalzinho, talvez. Tem muito volume aqui nessa região. Não sei se vai ter fácil de romper isso aqui, não, hein? Só tem dificuldade aqui, ó. Zona de 0.68, né? 0.68 aqui, ó. Traiu. Quando vocês têm um volume muito grande, assim, numa região, e o preço volta a fazer um reteste em Jornal de Fibonacci, é bem provável de não conseguir passar direto, né? Então, é uma zona para você realizar, se você está em long, quiser shortar, é uma zona para shortar isso aqui, né? Esse volumezinho aqui, para mim, está complicado aqui na Ripple, tá? Ela tem um suporte bom aqui na Ripple, ela tem um suporte bom aqui na Ripple mesmo, hein? 52 centavos aqui, 53, tem um suporte legal para ela segurar aqui. É, eu não sei se não estaria aqui em long, tá? Na Ripple, não. Deixa esse volumão aqui, sabe? Eu acho que ela é bem mais provável de ela ser, se ela subir, não vai ter muito longe isso aqui, não, tá? Na minha opinião. Acho que aqui pode ser uma zona de compra para ir, na minha opinião, a 53 centavos aqui para a Ripple, né? Não tentaria meter muito long aqui nessa região, não. Tem muita resistênciazinha aqui em cima, ó. Volume aqui em cima, tem outro volumão aqui também. Eu acho que não está com um cara que vai direto aqui, não. Eu acho que ela pode fazer esse movimento aqui ainda. A gente pode subir, ela sobe um pouquinho junto aqui, ó, e fazer isso aqui depois, ó. Voltar para cá para os 52, 53. Vamos olhar a liquidez dela aqui também. Ripple, 50 e... É, 63 centavos seria pegar... Na opinião, ela pode pegar essas zonas aqui, ó. Liquidez, a gente tem liquidez aqui agora, nesse momento. Bastante liquidez, 63 centavos aqui. É, para mim aqui, ó. Pega essa liquidez aqui, pessoal, tá? No máximo que essa região. Toda pode ser zona para ela buscar, mas... E depois voltar aqui embaixo para os 52, 53, ó. Acho que o mais provável da Ripple fazer isso aí, tá? Eu acho que ela não vai muito longe, a Ripple, não. Talvez um pump do Bitcoin aí, do Ethereum, pode levar a Ripple a buscar aqui até essa região de 66, 67, tá? Então, no curtíssimo prazo, é dá para tentar fazer um longzinho aqui, mas eu acho que, a partir daqui, pode ser a zona para tentar shortar aí a Ripple. Para buscar liquidez nessa zona de suporte e liquidez até a região de 54, 52, tá? Então, eu acho que ela faz isso. Eu acho que a Ripple é bem provável de fazer esse movimento aqui. Mas é isso, é uma altcoin que é complicada de operar aí, tá? Faz umas sombrinhas bizarras, então... Eu acho que aquilo é bem possível de fazer mais um topinho local, voltar para os 52, 53 centavos, tá bom? Na minha opinião, é essa. Uniswap, Uniswap, daí essa, essa tem fundamento. Essa é uma altcoin, tem um fundamento, só a Uniswap é legal, tá? É uma corretora descentralizada, a galera usa. Eu mesmo uso a Uniswap, tá? Eu uso a Uniswap direto. Eu acho que a Uniswap é uma altcoin que vale a pena, sim. Vamos ver aqui a nossa Uniswap, então. Ó, Open Interest aqui subindo, tá bullish, hein? Olha esse Delta aqui na Open Interest aqui, ó. Só uma porrada na Open Interest aqui, ó. Deu Delta na Open Interest, ó. A Open Interest sobe muito grande na determinada região. Ó, muito volume abaixo, tá? Tá bem legal a Ripple, tá... A Ripple não, a Uniswap tá bem bullish, caras. Essa tá bullish, hein? Essa aqui tá bullish. Volume maior embaixo aqui, Open Interest. É, essa aqui tá pro long, essa tá pro long aqui. Eu não tô falando que tá bullish porque o fundamento é bom, tá, pessoal? Você tem que separar as coisas, tá? Existe trade. Eu posso fazer long na XRP, mesmo assim no lixo, entendeu? Tem várias altcoins que nem sei o que elas fazem. Vou fazer long, vou buscar short, vou fazer coisa. Mas eu digo assim, você acumular a XRP pra longo prazo, eu acho furada, entende? A Uniswap, sim. A Uniswap acho que é um bom projeto. Mas se ela tivesse bearish em termos de sentimento, eu estaria vendendo ela, tá bom? Mas na minha opinião é que agora ela tá bastante bullish, eu acho que sim. Ela vai buscar aí, vai subir bastante, tá? Muito suporte aí pra ela aqui. Tudo suporte aqui, né? Quero suporte. Vamos ver aqui o CPR. Esse é o problema todo, né? O CPR tá esticadaço. Mensal aqui, já tá esticadinho no mensal, né? Se bem que é bom. CPR aqui não dá pra considerar muito pra ela não, tá? Quanto esse fundo aqui, assim? Eu... 53%. Tá bem interessante a Uniswap, hein? É, pra mim, se ela der a oportunidade de correção aqui, caras, ó. Correção aqui pra mim é compra, hein? Ó, pra buscar aqui, olha os alvos aí no swap aqui, ó. Tem alvo aqui, ó. Então, se ela der a oportunidade de correção aqui, ó, no 50... 50.9... Desculpa, 5.9. Até aqui os 5.6, pra mim é tudo compra, hein? Pra buscar aqui os 6.7, até a região dos 7.7, vai dar uma explosãozinha assim de swap, hein? Tá com cara de fazer explosão, hein? Vamos ver se tem open interest agora, pra bater o martelo aqui. Se tiver open interest nessas regiões, pra mim é zona de compra aqui, tá bom, tá? Olha o open interest abaixo aqui, olha só que bizarro. Tudo compra aqui, pessoal. Tem essas regiões aqui, tudo pra mim é compra, tá? Se ela corrigir quanto mais... Eu botaria a hora de compra aqui tudo nela, tá? Na minha opinião é essa aqui, puxa o Fibonaccizinho. Apesar de Fibonacci não ser uma coisa que eu tenho mais tanto que ter de ficar usando, mas pra mim tudo... Pra mim... Voltar a corrigir aqui, pra mim, são zonas de você comprar aí, tá? No swap. Faz zonas de swap, stop aqui embaixo e seja feliz aí, tá? Se quiser comprar já, pode comprar, na minha opinião. Compre um pouquinho, tá? Não sai comprando. Tudo é questão de risco retorno, né? Se você quiser fazer uma compra de, sei lá... Se você quiser fazer uma compra pequena aqui, vai arriscar 0.2% do portfólio. 0,2%, 0,25% do portfólio. Você arriscar... Dessa banca, desculpa. Você arriscar pouquinho, comprar agora, não acha uma má ideia, tá? E bote ordens aqui nessas regiões. Bitcoin dá uma correçãozinha, ela pode dar por da de aí, tá? Mas tá bem bullish, né? O swap tá bizarro, tá? O swap pediu a Gix. Subiu o open interest um pouquinho ali, mas não tá... Que nem a... O swap tá bonita, pessoal. O swap tá filézinho, né? O swap tá filé mesmo. Essa aqui... A minha aqui é essa região que eu tenho que segurar aqui agora, né? Mas eu diria de todo... Eu diria de todo ela tá mais bullish, tá? Ela tá bullish, assim. Não tá bearish aqui, não. Vai dar uma subidinha. Não tá que nem o swap. O swap tá bizarro, tá? O swap tá bem bizarro. Pra mim aqui, se ela... Pra mim aqui, se você sair long aqui, tem que stopar aqui, tá? Ela tá... Tá altista aí, tá? A Gix tá altista, mas... Não tá tanto que nem o swap, tá bom? Pra mim, dá pra comprar também a Gix. É, cara. Isso aqui não tem nada muito claro pra mim na Gix, não, hein? Pra se posicionar. A de... No agregado aqui, eu vou puxar de um mês. Pra ver se tem alguma coisa aqui, né? A Gix, eu não sei se eu faria muita coisa que nem ela, não. Tá bullish, tá? Tá bullish, mas não tá tão bullish que a Uniswap. Vamos puxar, então, o open interest aqui pra finalizar ela. É aqui, é. Aqui ela subiu sem muito open interest aqui, né? Subidinha, a última subidinha dela que ela fez, não parece muito open interest. Não compraria ali ela, tá? Então, pra mim, a Gix aqui, ó... Se ela voltar pra cá, pode ser uma boa compra se ela voltar pra cá, né? Aqui pode ver que ela subiu sem... Ela subiu sem muito acompanhar o open interest aqui, ó. Tá vendo? Acompanhou muito o open interest, não. Então, pra mim, se ela voltar aqui, pode dar uma boa compra. Pode dar uma compra ok, mas não estaria muito pesado nessa compra, não, tá? Não estaria tão pesado aí, não. Então, não estaria muito pesado, né? Eu entraria na Gix aqui nessa região dos 26, 27, aqui por aqui. E daí botaria o stop aqui embaixo, bem afastado, estaria bem leve nela, tá? Eu não acho uma altcoin que dá pra ganhos maravilhosos aí, não. Acho que não tá tão bullish assim, né? A Uniswap, né? O top tá realmente bizarro, né? Mas pode pegar aqui essa região, né? Pode segurar aqui, ó, os pivôs centrais aqui, tá? Então, pode ser uma compra a partir daqui, né? Até aqui embaixo, nessas regiões aqui, pra pegar aqui os pivôs aqui, o R3 aqui, né? Não tô muito animado com a Gix, né? O top tá mais bonito. Vamos lá, ver a link. Vamos ver a link, então. Realizada por recentemente aqui a link. A link, eu já sei que tá bullish, né? Tá animada a link. Querendo fazer um padrãozinho de continuação. Acho que a link vai lá pros 18 dólares, tá? Enquanto a minha opinião não mudou. Suportes pra ela, a gente tem a partir daqui, né? Suporte. Ela cai com o pivôs caindo também, que é bom sinal. Tá bullish, tá? Ela tá tendênciazinha de alta. Pra mim, excelente aí, tá? Pra chain link. Acho que é bem possível de pegar os 18 dólares por unidade, né? Bom, então pra mim, compras, quem tá de fora na link aí, se ela voltar pra cá, aí pode ser a boa oportunidade, tá? Se pegar os 18 dólares primeiro, daí não sei, tá? Daí realmente pode... Daí não compraria ela aqui, tá? Então se pegar primeiro aqui, eu não compraria tanto ela aqui, tá bom? Pra mim, se ela voltar, corrigir aqui um pouco, quando começar a corrigir aí, se ela não subir, pode dar oportunidade de compra aí, né? Tem muito volume nessa região aqui, ó. Vamos ver a equidez dela aqui e o Open Interest. Aliás, essa ferramenta aqui do Highblock é legal, cara. Olha que legal essa ferramenta aqui, tá? Eu vou fazer um tutorial pros membros aqui do canal sobre isso, mas você pode pegar todas as... Aqui quando tá verdinho, ó. Tá verdinho demais. Quer dizer que tem muita liquidez de longs abaixo, tá bom? Quando tá muito vermelhinho, assim, tem muita liquidez de shorts, ó. Quando tem liquidez de shorts em cima, o preço sobe. Quando tem muita liquidez de longs acima, o preço desce. A Highblock fez agora uma ferramenta que você pode ver em matriz, você pode ver em matriz todas as altcoins que estão bullish no curto prazo, bearish, então é incrível, tá? Vou fazer conteúdo pros membros. Quem é membro do canal já tem a conversa que eu fiz com o CEO do Highblock, ele mostrou pra mim essa funcionalidade. Pra mim é muito legal pra você encontrar, opa, quero ver um altcoin que tá bullish. Você vai lá e olha, pra mim, todas as altcoins que tiver vermelhinha aqui, ó, tá bullish, tá? Tá aqui embaixo, ó. Muita liquidez acima, tá bullish pra comprar. Então, essa ferramenta aqui é legal e você consegue fazer uma análise matricial de todas as altcoins. Todas as altcoins usando o Highblock, que é uma ferramenta muito poderosa pra quem aí opera, quem tá de olho e abrir muita operação em várias altcoins, mas se posicionar melhor, tá? Realmente uma ferramenta incrível. Vou fazer tutorial aí, né? Em português, obviamente, vendo como funciona isso, tá? Olha essa liquidez aqui, ó. 15 dólares. É, pra mim, se ela voltar aqui a link, cara, se der a oportunidade aí, é que são zonas de liquidez, tá? A link. Ela deu uma esticadinha boa a link, tá? Então, assim, não ficaria tão querendo comprar aqui onde ela tá, tá bom? Eu esperaria retrair nessa zona de liquidez. Talvez aqui nos 13, 12 centavos, pode ser... 12 dólares, desculpa. Pode ser uma boa zona pra você se posicionar na link aí. Tá? Então, se bate com as zonas de open interest também, né? Não sei, eu acho que a link... Eu tô achando que a link vai dar uma... Ela esticou demais, tá? Ela esticou demais. Eu acho que é bem possível dar uma corrigida aí. Testar esses topinhos aqui por aqui, tá? 10, 11 dólares aqui. E pra mim, se a link voltar a corrigir aqui, ó. Todas aqui, pra mim. Até mesmo perdendo esse fundinho aqui. Eu acho que pode dar uma portada de compra legal na link aí, tá? Mas realmente aqui a gente não teve tanta... É pra mim, pra comprar ela aí onde tiver liquidez, né? A liquidez maior tá aqui, ó. Nessas zonas aqui embaixo, ó. Essa liquidez dela, pesada, né? Ela esticou demais, né, pessoal? É bom lembrar aqui que a link, ela deu uma boa esticada, né? Aqui pra cá ela subiu 120 por 5%, tá? Então, eu não acho uma boa ideia chegar aqui, ah, vou dar um long aqui assim e botar o stop aqui embaixo. Não, tá? Porque eu acho que ela esticou, tá? Tentaria me posicionar nela em compra mais abaixo aqui, né? Não tem muito volume no topo, não dá pra... Eu não acho uma boa ideia shortar a link, não, tá? Só ficaria tentando me posicionar a comprar mais abaixo aqui. Até essa zona aqui dos 9, 10 dólares compra, assim, tá? Deixa eu ver se o Bonatti também ficaria aqui nessa subidinha. Eu acho que pra mim tudo compra pra link, tá? Mas a liquidez maior dela tá realmente nos 10 dólares ali, né? Fechou, caras? Então completamos aí mais um dia. Dependendo da movimentação do preço, eu volto aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aqui da análise de hoje. Se você gostou aí, não deixe de apertar esse botãozinho do like, ativar as notificações aí, se inscrever no canal se não tá inscrito. E a gente se vê, então, em breve, dependendo da movimentação do preço aí. Um abraço e até mais. E bom início de final de semana aí. Boa sexta-feira pra todo mundo. Valeu! Boa sexta-feira pra todo mundo. 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 Legenda por Sônia Ruberti